Você gosta de orquídeas? Você já visitou uma exposição nacional de orquídeas? Você já degustou um bom prato da nossa culinária com flores comestíveis? Não? Ah, então tenho um programão para você. Olha, de 14 a 16 de março, agora, de sexta a domingo em Pedra Azul, nós vamos ter a Exposição Nacional de Orquídeas Világio de Itália. Uma exposição maravilhosa, com expositores e também visitantes de vários estados brasileiros. Você vai poder não somente olhar como comprar orquídeas, ver o melhor do nosso agroturismo, comprar artesanato. E um dado muito importante, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento econômico da região das Montanhas Cabechadas. Afinal, os municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova têm a maior biodiversidade de orquídeas da América Latina. E aí, vamos para a Pedra Azul nesse final de semana? Vamos degustar flores comestíveis? Ó, minha família, meus amigos e eu estaremos lá. A gente se vê lá, tá bom? Um abraço. Pedra Azul, festival de semana, hein? Elaine투as greatly Straßen, да? Vem lá, tá bom. Tchau, tchau. Vem lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.